A Secretaria Municipal de Saúde, através da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, divulga os dados sobre as arboviroses, que são a dengue, a chikungunha e o zika vírus. Vários casos foram notificados, casos suspeitos foram notificados na Secretaria Municipal de Saúde e tivemos dois casos confirmados de dengue. Mas, segundo a coordenadora do Setor de Vigilância em Saúde, o que preocupa mesmo são aqueles casos, as pessoas que acabaram sendo contaminadas com essas doenças, mas não procuraram a Secretaria de Saúde, não procuraram um atendimento e nem fizeram os exames para confirmação, para que a Secretaria Municipal de Saúde pudesse ter esse controle de quantos casos de fato foram confirmados aqui em Monte Alegre e quantas pessoas adoeceram. No decorrer desse ano de 2022, nós tivemos um aumento de casos suspeitos, né, quanto à questão de dengue, zika e chikungunha. Porém, a gente sabe que tem muitas pessoas que às vezes adoecem, mas elas não procuram uma unidade de saúde, não procuram o nosso pronto atendimento. Com isso, deixa assim, sem a nossa notificação, porque o que nos vai indicar os aumentos são os casos notificados, porque a gente precisa notificar, precisa coletar o material para estar encaminhando para o laboratório, né, para ver se é dengue, se é zika, se é chikungunha. Então, precisa que esse paciente procure uma unidade básica de saúde. Então, a gente pede às pessoas que adoecerem, que estejam apresentando febre ou exantema, dores pelo corpo, que procure uma unidade básica de saúde para esse atendimento e assim fazer essa notificação para fazer a coleta de material para estarmos encaminhando ao Labimol, porque hoje em dia nós temos o laboratório de referência, né, para a arbovirose, que é o laboratório do Labimol, que é conveniado, é um convênio do Estado com a Universidade da UFOPA. Então, é muito importante também que essas pessoas procurem esses atendimentos para que seja feita essa coleta de material para saber realmente o que está ocorrendo no nosso município. É zika, é dengue, é chikungunha. Então, é importante que essas pessoas procurem esses atendimentos. Tivemos algum caso confirmado dessas três doenças durante esse ano de 2022? As notificações que nós tivemos, nós tivemos dois casos somente confirmados de dengue, mas a gente sabe que teve pessoas que adoeceram, né, que depois nos relataram, que apresentaram sintomas, né, e que não procuraram em tempo oportuno para fazer essa coleta de material. Então, nós já tivemos esses dois casos esse ano de dengue. Mas a gente alerta a população que o nosso índice de infestação pelo mosquito Aedes aegypti, ele é muito alto. É um dos mais altos que nós temos aqui desses municípios do oeste do Pará. Então, a gente sempre pede à população que sempre observe, que tire um minuto do seu tempo durante a semana para dar uma verificada nos seus reservatórios de água, porque, às vezes, a maioria dos focos são encontrados dentro das residências. Então, as pessoas, elas estão destificando muito a leia o que está ocorrendo dentro da sua casa. Então, é preciso você tirar um pouco dessa sua atenção para estar verificando se tem foco, como que está o reservatório de água na sua casa, aquele vasilhame de água que você coloca para o seu animal de estimação, o cachorro, até para as galinhas, que tem pessoas que colocam lá, deixam a semana toda. E, às vezes, o mosquito, eles encontram esses ambientes adequados para estarem desovando e ali se proliferando. Então, a gente pede, porque essa luta não é só da Secretaria de Saúde, não é só do município, mas é de uma população toda. É importante também, nesse período de chuvas, que as pessoas possam tomar os devidos cuidados para que não possa contribuir em seus quintais com a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que é transmissor dessas arboviroses, que são a dengue, a chikungunya e o zika vírus. Durante esse período chuvoso, a gente observa que tem sempre aquele aumento, aquele que dá uma explosão de focos em todos os bairros. E nós temos alguns bairros que são críticos no nosso município, como as duas serras, a Serra Oriental, a Serra Ocidental, o bairro do Curaxi, o bairro da Terra Amarela, até da Cidade Alta e Centro, são bairros que têm um alto índice de infestação. Então, isso daí nos chama muito a atenção, inclusive, nossos agentes de endemia, eles fazem uma cobertura de 100% nesses bairros. Às vezes, nós já temos os bairros periféricos que não têm tanto índice de infestação, como têm esses mais centrais. Então, a gente pede à população que fique atenta. E também a gente pede às pessoas que têm aqueles tanques enormes dentro de seus quintais, nas suas residências, que procurem também colocar uma tampa, que procurem fazer uma vedação ou comprar uma lona para estar vedando, porque temos muitos tanques devido à falta de água em alguns bairros, e isso daí, então, as pessoas acumulam muitas águas naqueles tanques enormes e aí acaba com isso sendo um berçário para o mosquito da dengue, o Aedes aegypti.